Um pouquinho de acústico, rapaziada. O meu desafio é andar sozinho E esperar o tempo, nossos destinos Não olhar pra trás E esperar a paz que nos traz A ausência do seu olhar Traz dez asas no novo dia Vem e ensina a caminhar Mesmo sempre, menino, eu aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Sonho e pau que eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor O meu Deus, me traz de volta essa menina Traz dez asas no novo dia Vem e ensina a caminhar Mesmo sempre, menino, eu aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Oh meu amor Meu amor Amém